É galera, nesses momentos tem que ter muita cabeça, muita paciência para agir da forma correta e não fazer besteira, pois esse marido ao chegar em casa flagrou a sua amada esposa com o pé de pano. Veja só, ele ainda filmou a saída do pé de pano, o homem nem sequer deu satisfações para ele, a esposa ficou por ali sem saber o que dizer, mas a verdade é que contra fatos não há argumento. Mas antes do vídeo, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, você não paga nada por isso e ajuda bastante. Não me lembra o que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo, véi? Não, por que você fez isso comigo? Me diga por que você fez isso comigo, Dayana? Mulher, por que você fez isso? Pelo amor de Deus, Dayana, você faz um vídeo, tanto que eu vou me ensinar, pai. Olha o que você fez na minha casa. Isso é pra me matar a sua cachorra. O que você fez comigo aqui agora? É, galera, dá pra perceber que o marido estava bastante nervoso, como dá pra ver na imagem, a imagem toda tremida. E quem não ficaria nervosa numa situação como essa? Mas ele resolveu agir da forma correta. Não fez nada com a mulher, nem com o Ricardão, pois se ele tivesse feito, aí sim ele iria prestar contas com a justiça. O certo é acabar o relacionamento e sem agressões e sem bate-boca. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Você não paga nada por isso e ajuda bastante. E ativando o sininho das notificações, você receberá todos os nossos vídeos novos, atualizados e o melhor, gratuito.